E foi preso hoje na 44ª fase da Operação Lava Jato o ex-deputado e ex-líder do PT na Câmara, Cândido Vacareza. Ele é suspeito de receber meio milhão de dólares em propina de uma empresa que fornecia asfalto para a Petrobras. Vacareza chegou à Polícia Federal em Curitiba pela porta dos fundos, longe das câmeras. Ele foi preso em casa em São Paulo. Lá foram apreendidos 122 mil reais em dinheiro vivo. O político foi o alvo principal da 44ª fase da Lava Jato, batizada de Abate. O nome é uma referência ao apelido de Vacareza dado pelo dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, bovino religioso. Uma brincadeira com o nome dele. Quando era do PT, Cândido Vacareza, que hoje está no partido Avante, antigo PT do B, foi líder dos governos Lula e Dilma Rousseff na Câmara. Segundo as investigações, ele intermediou, em nome do PT, a contratação da empresa Sargent Barine, que fornecia asfalto para a Petrobras. Em troca, teria recebido quase 500 mil dólares, cerca de um milhão e meio de reais em propina. Essa empresa não conseguia ser contratada, essa empresa buscou apoio político. Ela buscou o Cândido Vacareza, que era líder do partido dos trabalhadores da época. Então, com esse apoio político, ela conseguiu ser contratada. Segundo o juiz Sérgio Moro, há suspeita de que Vacareza, durante seus mandatos de deputado federal, foi beneficiário do pagamento de vantagem indevida decorrente de acertos de corrupção. O juiz mandou bloquear ainda até 6 milhões de reais das contas do ex-deputado. O valor é referente ao total pago pela Sargent Barine como comissões. Hoje também foi desencadeada uma outra fase da Lava Jato. Ganhou o nome de Sem Fronteiras e investigou a relação do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o cônsul honorário da Grécia, no Rio de Janeiro, Constantinos Contronax. Os dois teriam facilitado a contratação de navios gregos pela companhia brasileira. Costa contou na delação premiada que ele repassava informações privilegiadas e, em troca, recebia propina. A força-tarefa pediu a prisão do cônsul, que está fora do Brasil, mas Moro negou. O esquema teria movimentado aproximadamente um bilhão e meio de reais. Também foram presos hoje o operador financeiro, Henri Royer de Carvalho, e o ex-gerente da Petrobras, Márcio Aschi Cordeiro. Outros dois suspeitos estão no exterior. A Polícia Federal resolveu fazer duas fases ao mesmo tempo para economizar. Foi uma opção de fazer ao mesmo tempo, até por uma questão de otimizar os recursos que não estão sobrando. A defesa de Cândido Vacareza disse que ele nunca intermediou qualquer tipo de negociação entre empresas e a Petrobras, e que os 122 mil reais apreendidos hoje foram declarados no imposto de renda. O Partido dos Trabalhadores afirma esperar que Vacareza tenha a oportunidade de se defender. O advogado do cônsul, Constantinos Cotranax, informou que ele está na Grécia em tratamento de saúde e que vai prestar os esclarecimentos à justiça. Os representantes da empresa Sergeant Marine não foram localizados.